Até hoje tem um Brawler no jogo que não dá pra entender porque que ele é mítico Mas antes de começar, ladies and gentlemen, não esqueçam de me apoiar na loja E deixar o like também, véi, eu acho que o dedo seu ainda não caiu por deixar o like Claro que eu só podia tá falando do Mr. P, o pior Brawler mítico de todos Realmente eu acho que é a coisa mais unânime do jogo essa informação Diferente dos Brawlers que lançam atualmente, como por exemplo a Charlie, o Cordelius, a Maisie Na época do Mr. P, os Brawlers lançavam Maisie, sabe, não era o tipo de Brawler que não dava pra jogar contra, tá ligado O Mr. P nunca foi um Brawler que, por exemplo, se você tivesse ele, você ia ganhar as partidas por culpa dele Agora, a minha parceira Charlie, o Cordelius e esses Brawlers atualmente, eles são assim Só que o Mr. P é de uma época que não era bem assim, sabe, os lançamentos dos Brawlers Obviamente que eles lançavam forte, mas a mecânica dos Brawlers não era uma mecânica impossível de você ganhar, sabe Era realmente assim, um padrão, era um Brawler normal, cara O Mr. P sempre foi um Brawler normal e na verdade ele já passou bastante tempo sendo o pior Brawler do jogo Inclusive, atualmente eu ainda acho que ele é um dos piores Brawlers do jogo É um Brawler que, cara, dá pra você simplesmente ignorar ele, tá ligado? Você vai jogar um Brawzinho aqui, cara, dá pra você simplesmente ignorar o meu mano Mr. P Sabe como se ele realmente nem existisse na partida Esse é o Mr. P, é um Brawlerzinho meio ignorável, sabe, um Brawler esquecido Um Brawler que se você tá, por exemplo, de tanque ou de morte, você pode fingir que ele nem existe Claro que também não é assim, né, galera, o Mr. P tem lá suas virtudes Não no footbraw, que óbvio, né, sempre vai ter um tanque Sempre vai ter um Brawler um pouquinho melhor que ele, na verdade bem melhor que ele Agora aqui no nocaute, em alguns mapas do caço estrela, até dá pra você usar o Mr. P Mas mesmo nesses mapas, tem opções melhores que ele, sabe, ele nunca vai ser assim A melhor coisa que você podia fazer Nossa, rapaziada, eu preciso ganhar, vou pegar o Mr. P Não, ele nunca foi esse tipo de Brawler não E realmente ele nunca vai ser, porque além dele faltar, na minha opinião Falta um pouquinho de dano, falta um pouquinho de alegria pra você jogar com ele Ele é um Brawler meio, né, é difícil falar, rapaziada É um Brawler meio meio, sabe, é um Brawler meio que nem fede nem cheira, mano É um personagem realmente que, ele é meio fora da curva, sabe, só que pro lado ruim Provavelmente vai ter uma galera aí que é fanboy do Mr. P Que vai tá reclamando, mas calma que você já vai entender por que eu tô falando tudo isso E assim, desde que ele lançou, pra mim, ele nunca foi um dos meus Brawler favoritos Principalmente pelo motivo dele ser vulnerável, cara O Mr. P é vulnerávelzaço, tá ligado? Assim, realmente é um personagem muito vulnerável, cara É um personagem que você precisa sempre de ajuda, de apoio Por exemplo, aqui do Fang, de outros personagens pra conseguir minimamente fazer alguma coisa O Mr. P já teve bastante dano, ele já teve realmente forte no jogo Mas mesmo na época de ouro dele, ele é um dos únicos Brawlers que assim, nunca chegou nem perto De ser, por exemplo, o melhor do jogo, sabe Isso é incrível, cara, realmente, assim, eu esqueci os dois aqui, mano Isso é incrível, ele realmente nunca chegou nem próximo de ser o melhor Brawler do jogo Véi, isso, isso é muita doideira, tá bom? Isso é realmente... Ah, que isso, matando aqui? Ah, que isso, cara, tá meio boa de 50 mil dólares Aqui nesse mapa, meu Deus do céu, esse é o problema do Mr. P As pessoas te veem e te seguem Os outros Brawlers míticos do jogo, por exemplo O Chuck tem um carrinho, ele simplesmente constrói uma pista O Doug renasce, a Willow controla outra pessoa O Gray usa um teletransporte O Squeak consegue te deixar lento Consegue jogar um super que é uma bolha de gosmo que pega em todo mundo O Byron é um curador insano, de alcance O Sprout constrói paredes A Max é o Flash O Gênio te puxa A Tara te puxa também O Mortis é o Mortis, mano? E o Mr. P, ele... Ele é o Mr. P Em mapas de um pouco mais de controle Como, por exemplo, o Pique Gema A maioria deles, na verdade, nem sempre Porque vem bastante tanque também no Pique Gema Você até pode usar o Mr. P Pode até ser que vai funcionar Mas, de qualquer maneira, rapaziada Se tiver um Fang, por exemplo, na vida Ou se tiver qualquer personagem Ou, então, uma compa agressiva Por exemplo, uma compa de Max Você pode ter certeza que o seu Mr. P Ele vai ser uma das piores opções que você podia pegar Na verdade, provavelmente Ele vai ser, literalmente, a pior opção que você podia pegar Rapaziada Pra vocês terem ideia de quão ruim é o Mr. P Sabe? Ele realmente é um personagem esquecível, cara É um personagem que se você não tiver ele Ou se você, sei lá Por exemplo, falar aqui pra mim Mano, eu nunca joguei de Mr. P Você não tá perdendo nada, sabe? Ele não tem graça, cara Realmente, você pode até gostar dele Por gostar do personagem em si Gostar do desenho dele Do visual dele Mano, tem bomba aí Ih, rapaz, ele caiu em todas Ele foi logo pra todas Em todas as bombas O pinguizinho Caramba, faleci ali, mano Faleci um segundo Que eu nem vi o que aconteceu Olha, não, agora não foi pro Mr. P Não, agora eu dei uma leve ramelada também Aí também não dá pra falar mal do Mr. P Beleza, beleza, timeco Crowzinho tá com nove gemas Crowzinho, cuidado com essa nani aí Ah, não, apesar que ela não tá com TP Então não precisa nem tomar cuidado não, meu parceiro Tranquilo, tranquilo Ganhamos graças ao Mr. P Brincadeira, não foi graças ao Mr. P Não Na verdade, as partidas que tem o Mr. P É que essa aqui tinha linkado a time, né? Então ficou justo Ficou justo pro lado ruim Mas de qualquer jeito As partidas que tem o Mr. P Normalmente ele não é nada além de Um pouco chato Quando ele é chato Porque se tiver um tanque no outro time Pode ser qualquer um Aí nem chato o Mr. P não é Ele é simplesmente O Mr. P Um brauzinho ali a mais na partida Só isso O Mr. P até dá pra você usar Principalmente na Liga Estelar Sabe? Se você souber que no outro time Por exemplo, não tem um tanque O Mr. P não é uma opção ruim não, sabe? Assim, se tiver, por exemplo, no outro time Um Spike E você precisa de alguém pra jogar contra o Spike O Mr. P é uma ótima opção Aliás, um brauzinho que ele melhor jogar contra É o Spike Por incrível que pareça O Spike não consegue fazer quase nada Contra o meu parceiro, o Mr. P Agora, no restante Não recomendo não Na ranqueada Se você gosta do Mr. P Você sabe que Provavelmente você sofre bastante Por culpa desse brauzinho Rapaziada É realmente assim Inexplicável O quanto o Mr. P vai fazer Os fanboys dele Sofrer, tá ligado? Não tem muito o que fazer Principalmente porque Se a pessoa joga bem Ela consegue, além de tudo Desviar da sua maleta, mano Isso é o pior de tudo, sabe? Isso é uma coisa que realmente me chateia Com o Mr. P Porque, por exemplo, quando eu caio contra o Mr. P Dá pra você desviar dele tranquilamente Ô, botei aqui o pinguizinho Beleza, beleza Pra tancar ele é bom, mano Pra tancar ele Se tancar de alguém Ele é humildaz Ô, o Sergizão veio pulando Calma aí, rapaziada Calma aí que essa partida aqui Nós ainda vamos ganhar, mano Contra tudo, contra todos aqui Beleza? Joguei mais uma casinha O bagulho do Mr. P É que você precisa jogar sendo chato Se você conseguir jogar sendo chato Tô aqui só pegando um pouquinho de porcentagem Beleza Boa Jack, boa Jack Mitou Vamos lá, rapaziada Só pegar mais um pouquinho de porcentagem Ó, peguei, peguei o Sergi Vai, pinguizinho Vai, pinguizinho Pega o Sergi Tem um corvinho ali Toma cuidado Ganhando, ó, vai, rapaziada Falando do Mr. P Mano, ganhou a muva Pelo menos Ah, voltou em mim, mano Caramba A Jack é ali em cima do mato Oxi, tô vivo ainda Caramba, tô vivo O Mr. P é o melhor personagem do jogo Não tem condições disso aqui, mano O Brawl Stars já passou algumas vezes Por mudanças de raridades E vai passar de novo Agora que os Brawlers cromáticos Precisarão ser alterados de raridade Já que a raridade cromática Não vai mais existir E o Mr. P, na minha opinião É um Brawler que tá, sim Na raridade, completamente errada, sabe? Por exemplo Se você tá juntando pontos Pra pegar um Brawler mítico Mano, você quer um Brawler mítico Um Brawler muito legal Por exemplo, um Grey Que é muito forte As habilidades dele são muito legais Se você gosta de lançador Ou Sprout é muito bom Se você gosta de curador Ou Byron é insano Agora, se você gosta de correr A Max é insana Dá pra você fazer muita coisa de Max Agora, se você quer um Brawler mítico E você quer o Mr. P Cara, você tá meio doidão Com as ideias, sabe? Não é nem de longe A menor das opções, sabe? Não é nem de longe O Brawler que você quer E fala assim Mano, eu preciso de um Mr. P, velho Realmente Ah, vai vir em mim ainda Pelo amor de Deus, mano Não é um Brawler que você fala Cara, eu preciso De um Mr. P Realmente, assim Eu tô com Sei lá, quantas gemas custam O mítico Acho que é 108, 75, né? 179 Sei lá, eu tô com 169 gemas 179 Eu preciso de um Brawler Cara, eu quero saber Eu vou comprar o Mr. P Eu acho que nenhuma pessoa No jogo fez isso Na vida, sabe? É impossível Principalmente agora Que os Brawlers cromáticos Vários vão virar mítico Cara, o Mr. P Realmente é um Brawler Que na minha opinião Tá na raridade Errada, sabe? Ele não deveria De jeito nenhum Ser um Brawler mítico, cara O Mr. P Pra mim Ele tinha que ser um Brawler Cara, super raro Sinceramente Um Brawler super raro Tava de bom tamanho Pro Mr. P Por quê? Porque daí É um Brawler Que você vai ganhar Ele fácil Você não vai ter que Perder a chance De ganhar Por exemplo Uma Max Davi Do Mortis Pra ganhar o Mr. P A Supercell Define a raridade Dos Brawlers De acordo com A dificuldade De jogar com eles Por exemplo O Mortis Poderia até ser lendário Porque ele é muito difícil De usar Agora O Mr. P É... O que é difícil Nesse Brawler? É difícil Porque ele é ruim O maior problema Do Mr. P Na minha opinião E o que faz Ele realmente Ser um Brawler Porque as pessoas Não tem muito apego Sabe? Ninguém tem muito apreço Pelo Mr. P É que Mano Ele é um Brawler Mítico Sabe? É um Brawler Que não é fácil De você pegar É um Brawler Que depois Que você já está Um tempo no jogo Que você já quer Uns Brawler melhores Você libera ele Mas aí Tipo assim Nesse cara Você libera ele Sendo que é um personagem Que não te trará Muitas alegrias Não Sinceramente O Mr. P Não te trará Muitas alegrias De jeito nenhum Na verdade Ele te trará Algumas tristezas Sabe? Quando você vê Que ele Simplesmente Nunca vai eliminar Um Mortis Um Mortis bom Pelo menos Que ele nunca vai ganhar De composições Muito agressivas Você vai começar A ter uma tristeza Você vai falar Pô Mas eu podia liberar Tantos Brawlers bons Cara Eu podia liberar Um Eugênio Que é um Brawler Muito da hora De jogar E é um personagem Que dá pra você jogar Em vários modos E dá pra ser bom Com ele Mas aí não Eu liberei Sinceramente Simplesmente O meu querido Ou não tão querido Assim né Porque nessa época Nessa hora Você já vai ter percebido Que ele não é Um dos melhores Brawlers Do jogo Você vai ter liberado O Mr. P Olha que alegria Sabe? Não dá família Sinceramente O Mr. P Devia ser um dos Brawlers Iniciais do jogo Iniciais no caso Que eu digo Pela raridade dele Ele realmente Deveria ser um Brawler Com uma raridade Bem mais baixa Mano Um épico Eu já acho muito Pra ele Sabe? Porque não tem Nenhuma dificuldade Em jogar com o Mr. P Sabe? Não tem nenhuma Nenhuma relevância Ele ser mítico Cara Não tem como Não tem explicação Ele não é um personagem Difícil de jogar Até porque A maleta dele Ainda dá pra você acertar Aí Dê a volta O Super joga uma casinha E os outros personagens Que jogam casinha São personagens super raros Jesse, Penny Personagens com a mecânica De jogar alguma coisa Por exemplo A Nita Que é rara A Nita simplesmente É o segundo Brawler Mais fácil de você pegar É muita doideira É isso A Jesse O 8-Bit A Penny Só a Pan Mas a Pan é curadora Então por isso Que é um pouco mais longe A raridade dela Agora O Mr. P É o único Brawler Que joga casinha E tem raridade alta Isso não faz sentido E será que tem algum jeito De melhorar tudo isso? Algum jeito De fazer o Mr. P Voltar a ser um Brawler Bom Na verdade Sim Ele já foi bom Mas ele nunca foi O melhor de todos Principalmente Porque a raridade dele Na minha opinião É muito errada Sabe? Ninguém reclama Por exemplo Que uma Penny É muito ruim Sabe? Apesar dela ser bem forte Ninguém reclama isso Porque ela é rara Tá ligado? É super rara Na verdade Então Se ela não tiver O Brawler mais forte do jogo Cara Tudo bem Tá ligado? Não vai ser um negócio Que Que isso? Um tanto de caixa aqui no meio Ah mano Fena que eu joguei Minha casinha lá atrás Ah não Não é possível Eu vou ter que vazar agora Rapaziada Oh cadê o Chester? Cadê o Chester? O Chester O Chester O Chester O Chester O Chester O Chester Caramba Eu vou dar um bote Nesse Spycão aqui mano Oh apesar que essas caixas No meio Elas estão muito boas mano Um e um Chester Pegou tudo Bichou 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 Oxe o Spycão Ai Ai você exagerou né Spycão Ai você deu uma leve exagerada Que isso? Quem exagerou Fui eu aqui meu parceiro Nossa 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 Peguei ele mano Caramba Que sorte Que eu fiz a rei Ah tá bom Espero que não tenha ninguém aqui Oxe Eu vou logo ganhar uma partida De Mr. P Tá? Pra vocês respeitar o embaixador Rapaziada Eu vou logo ganhar Ah Bichou mano Que isso cara Como que o cara eliminou Meu pinguim Meu acessório E eu velho Quem reclama muito De um Barley da vida De sei lá Um Tiki da vida Apesar deles serem Baralhas chatas Eu só quero dizer Na questão de dano Ou na questão da mecânica Por exemplo Se você ganha o Barley Você não vai falar Nossa Ganhei o Barley Sabe É só mais um Brawler raro Que tranquilo Você vai ganhar todos rápido Agora Você perder a chance De ganhar Todos esses outros Brawlers Pra ganhar um Mr. P É muito complicado Vai ter uma baixa assinada Aí na descrição Pra gente tirar o Mr. P É brincadeira rapaziada Não vai ter isso não Mas eu acho sim Que você pode até salvar Esse vídeo mano Porque tem grandes chances De logo na próxima atualização Onde né Os cromáticos Vão ser reajustados Tem uma grande chance Do Mr. P Também ser reajustado Porque Vai ter muito Brawler Mítico Vai ter muito Brawler lendário E assim Não vai dar pra ficar Sobrando Brawler Mítico Brawler lendário Não cara Personal lendário Tudo bem Todos os lendários Realmente Tem mecânicas Muito boas Agora Não vai dar pra ficar Sobrando personagem Mítico Que ninguém vai querer Ganhar mano Com certeza O Mr. P É o personagem Que as pessoas Menos querem No jogo Pelo menos Depois que você Entende um pouquinho Do jogo Eu acho que Não tem nenhuma chance Do Mr. P Ser um dos personagens Que as pessoas Realmente querem ganhar Sabe Um dos personagens Que você olha E fala Cara Eu preciso Realmente assim Minha necessidade Hoje do jogo É ganhar O Mr. P Não Eu acho sinceramente Que é o Brawler Que as pessoas Menos querem E realmente Mudar a raridade dele Talvez seja até uma coisa Que faça ele voltar A ser um Brawler Um pouco mais querido Porque as pessoas Vão ganhar ele Mais facilmente E aí ninguém E aí ninguém vai reclamar Ah pô Eu podia ganhar Um personagem Muito legal E ganhei O Mr. P Da vida Sabe Se ele voltar A ser um Brawler Bem tranquilo De você ganhar Voltar não Mas se ele se tornar Um personagem Tranquilo De você ganhar Cara Vai ser legal Porque assim Ele é um personagem Que dá pra você usar É um personagem Que até daria Pra você se divertir Mas muito do preconceito Por ele Vem porque Simplesmente Ele é mítico Mas e aí Qual raridade Você acha que o Mr. P Devia ser Raro Super raro Ou épico Eu acho que super raro